Mixagem DJ Marcinho Opa, 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 só curtimos fazer ser O resto eu não vou nem responder Vem com o jeito de gravar Para curtir o barilho do pavonezão Nossa galera unida vem aqui para mostrar Que viemos de Caxias para cantar esse lugar Vamos no dia de gramado, 100% lazer Vamos cantando para mostrar para você Campeão do pavonezão, retornaram para falar E nesse festival vamos reinar TRIPARAMU E sacode os banqueiros Na Baixada, Donaçu, Litoral e São Gonçalo Pode vir doar com a gente Curtindo o som da coisa Na pontinha ou pavonez O barilho do José Cruz É o avalo do momento Com mais de cinco mil ovas com a gente aqui mesmo É por isso, meus amigos, não adianta correr Somos do Jardim Gramacho, ele vai pegar você Vamo lá, oba, 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 só curtimos na GG Vem com o Jardim Gramacho Bande de disposição para curtir o marido pra boneção É, e essas galera vem zoar aqui pra gente Fazendo a união, galera do Pabonete A doar é uma parede que só tem disposição Quando vem pro Pabonete se arrebenta o coração E essas gatinhas que enlouquecem os banqueiros Que eram dos quatro cantos do meu Rio de Janeiro E você não acredita Tu vai ver tanta mulher que vai até enlouquecer As pagueiras do Pé-Sul A do povo lá é filha do Pabonete A do povo lá é filha do Pabonete